Oi gente, o hashtag Bande Rio tá no ar o nosso jornal exclusivo aqui pro YouTube pra você se manter sempre muito bem informado sobre o estado do Rio de Janeiro sem perder tempo. E na edição desta terça-feira a gente vai dar mais foco ao incêndio que aconteceu no Hospital Federal de Bom Sucesso na Zona Norte aqui da capital fluminense. Unidade de referência aqui na capital fluminense também pra quem está no estado do Rio de Janeiro, uma tragédia que já aparecia anunciada de acordo com um relatório que já tinha sido entregue às autoridades no ano passado. Os nossos repórteres acompanharam todos os trabalhos ali, tanto do corpo de bombeiros como, por exemplo, dos profissionais de saúde e de outras pessoas que estavam ali no entorno do hospital e decidiram também ajudar com a transferência de pacientes. E agora a gente faz um giro desses repórteres pra você ver de diferentes ângulos toda essa história. Depois de mais de cinco horas, bombeiros ainda trabalham no controle das chamas num Hospital Federal de Bom Sucesso na Zona Norte do Rio de Janeiro. A fumaça invadiu o centro cirúrgico, ala de covid, emergência e outras áreas do hospital. Mais de 160 pacientes precisaram ser removidos, muitos deles carregados pelas escadas, nos braços de funcionários, em colchões. Algumas pessoas levando respiradores, balões de oxigênio pra manter esses pacientes em segurança. Uma loja de pneus virou uma enfermaria improvisada, na qual foi feita uma triagem pra transferir os pacientes pra outros hospitais. Pelo menos uma paciente não resistiu. Ela tinha 42 anos e foi vítima de covid-19. A gente também acompanha o drama dos familiares que buscam informações sobre pacientes que foram transferidos aqui do Hospital Federal de Bom Sucesso na Zona Norte do Rio de Janeiro. Segundo a Secretaria Municipal de Saúde e Estadual de Saúde, muitos pacientes que estavam aqui precisaram ser retirados às pressas, foram levados para unidades dessas redes. E a gente acompanha então a busca por informações dos familiares desses pacientes. A Band News FM acompanha a transferência dos pacientes internados aqui no Hospital Federal de Bom Sucesso. Aqui atrás, onde eu tô mostrando agora, funciona uma oficina mecânica que tá sendo usada pra essa justamente transferência dos pacientes. A todo momento, chegam ambulâncias aqui da Prefeitura e também do Corpo de Bombeiros. Até agora, mais de 60 e 60 pacientes, segundo a informação oficial do hospital, já foram transferidos. A maior preocupação, segundo os funcionários que saem lá de dentro, é que muitos pacientes ainda estão nos corredores, esperando essa transferência. Pacientes que, inclusive, estão em estado grave, esperando transferência para outras unidades de saúde. Os pacientes estão sendo levados para o Hospital Getúlio Vargas, para o Hospital de Campanha do Maracanã e também para o Hospital do Fundão da UFRJ. O Corpo de Bombeiros já tinha notificado pelo menos duas vezes o Hospital Federal de Bom Sucesso sobre os riscos de incêndio na unidade da Zona Norte do Rio. A informação foi confirmada pelo coronel Leandro Monteiro e o mesmo alerta foi feito pela Defensoria Pública da União em setembro do ano passado. Essa notificação foi feita depois da realização de um relatório técnico do Ministério da Saúde. Na ocasião, o defensor público Daniel Macedo relatou problemas no sistema e na rede elétrica do complexo hospitalar. Entre eles, o superaquecimento em dois transformadores da subestação principal, o que indica alto risco de explosão e de inoperância total do sistema elétrico, além de risco de morte dos operadores. À época, o Ministério da Saúde disse em nota que os problemas na estrutura elétrica do hospital foram identificados há 10 anos, tendo-se agravado nos últimos cinco. A pasta informou ainda que o problema seria solucionado definitivamente antes do fim do ano passado e procurada novamente, a pasta ainda não informou se essas mudanças necessárias foram feitas. Mas amanhã, aqui no Rio, também foi marcada por operações. A Clara Nery acompanhou uma da Polícia Civil focada no Complexo da Maré. A Polícia Civil realiza hoje uma mega operação que tem como objetivo desarticular uma cadeia de assaltantes e também localizar criminosos que estão coragidos da justiça e escondidos dentro do Complexo da Maré, na zona norte do Rio. Essa foi uma ação que contou com mais de 300 agentes, carros blindados e também apoio da Core, que começou por volta das 5 horas da manhã e deixou muitos pontos da Avenida Brasil, que ficaram em torno da comunidade, bloqueados. A gente continua acompanhando essa operação, mas até o final da manhã, o balanço total seriam de 17 presos, granadas, munições, armas e muitas drogas também apreendidas. No entanto, não tem informações até agora de feridos. Além disso, entre os alvos principais dessa operação para cumprir os mandados de prisão estão os suspeitos pela morte do menino Leônidas de Oliveira, de apenas 12 anos, que morreu no último dia 9, depois de ser atingido por disparos durante um confronto que ocorria no entorno da comunidade. Além desses alvos, também tinham os chefes do tráfico da comunidade Parque União e também Nova Holanda, que fica dentro do complexo, conhecidos respectivamente por Alvarenga e Motoboy. A polícia investiga dois irmãos que são atores pornô e que estavam aplicando golpes do Boa Noite e Cinderela. Marco Isadó, que traz os detalhes. A Polícia Civil do Rio de Janeiro está buscando por esse homem que é acusado de aplicar uma série de golpes, conhecido como Boa Noite e Cinderela, aqui no Rio de Janeiro, mas também em São Paulo. Na sexta-feira, o irmão dele foi preso, porque a polícia paulista já estava monitorando esses dois, isso tudo por outros golpes lá em São Paulo. Inclusive, uma vítima também já falando sobre esse caso em São Paulo. E aqui no Rio de Janeiro, a vítima foi uma mulher de 40 anos, ela estava em um bar na Zona Sul do Rio na última quinta-feira à noite, quando foi abordada por esses homens. Acabou conversando com eles e depois, quando ela se lembrou, a última coisa que ela se lembra é de entrar num táxi com três pessoas e depois mais de nada. Ela acordou no dia seguinte, sozinha, na praia de Botafogo, sem nenhum pertence e o cartão de crédito dela, com 40 mil reais de crédito, foi levado. Ou seja, esse crédito foi roubado por aquelas maquininhas falsas de cartão de crédito. Agora então, portados procurados e diz que denúncia aguardando informações para tentar localizar esse outro suspeito que segue foragido. E falando em golpes, atenção em viagens. Existem grupos já que estão criando sites falsos para reserva em hotéis em diferentes pontos aqui do Rio de Janeiro. A Juliana Neves traz os detalhes. De março a agosto, o número de registros de crimes virtuais aumentou 273% no estado do Rio de Janeiro. A principal prática é quando os criminosos utilizam perfis falsos na internet e se passam por empresas privadas para conseguirem acesso a clientes e assim lesar financeiramente as vítimas. Esse tipo de crime também tem aumentado muito nas cidades litorâneas, que são destinos turísticos agora na alta temporada, proximidade com o verão. Os criminosos têm utilizado cada vez mais de perfis falsos, de hotéis e pousadas para aplicar golpes em clientes. E o Cristo Redentor vai passar por uma grande reforma para a comemoração dos 90 anos do monumento que acontece no ano que vem. Júlia Kalembach. Todo esse trabalho vai ter duração de um ano. Essa reforma já foram identificados danos no dedo, também na lateral e na cabeça do Cristo. Agora passando por essa restauração, ele passa por manutenção diária, mas há muito tempo que não tem uma grande obra aqui no Cristo Redentor. São mais de 40 funcionários atuando, alpinistas. Um grande desafio para manter o Cristo sempre aberto, bonito. Vai ter uma rotina aí para não atrapalhar a visita dos turistas. Então, Cristo Redentor passando aí por essa grande restauração aqui, a mais de 80 metros do nível do mar. E assim a gente encerra o nosso hashtag Band Rio de hoje. Mas amanhã, gente, a gente está de volta com muito mais informação sobre o estado do Rio de Janeiro. Acompanhe a gente também no Twitter, arroba Band Rio. E você sabe, o Jornal do Rio está no ar às 10 para as 7 da noite na tela da Band e também com transmissão ao vivo aqui pelo YouTube. Tchau, gente. Até amanhã. Tchau, gente. Tchau, gente.